Meu caralho, parece porra Porra acumulada Puta merda Minha roupa limpa O Jean Oi Agora o negócio é nóis, vê o container inteiro Isso, vê se consegue filmar a fenda container toda Pronto Isso Baita chantilly mesmo, de chocolate Porra, tem um aí que Tem um aí que sai Toma no carro e Fuzina, essa porra aí, que vira toda Fuzina Tem que ver, cara Tem que ver, cara Fuzina Tem que ver, cara Tem que ver o carro Com o baú Fuzina 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 Pé Aí quando o carro tá ferrado O que eu perdi, cara Me bateu no fio Meu caralho Ficou, né? Eita, meu caneco! Tá bom. Deus ou demônio? Chega! Tá! Tá legal ainda? Não tem isso. Não tem um cochilo legal.